Vamos de ofertas e oportunidades do mercado de trabalho, vou direto para as ruas de Três Lagos, onde está o repórter Albert Silva. Albert, muitas vagas aí para esta quarta-feira, com um cheirinho de segunda? Verdade, Israel. Ao menos 165 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? Como açougueiro, ajudante de carvoaria, ajudante de obras, auxiliar administrativo, técnico florestal, coletor de lixo, motorista carreteiro, pedreiro e vendedor porta-a-porta. Essas oportunidades estão na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagos, na Rua Munir, o Tobé número 86, no centro. Você pode ligar também para tirar todas as suas dúvidas no 3929-1938 e a Casa do Trabalhador funciona das 7 da manhã até as 17 horas, não fecha para almoço. Outro detalhe é que você pode agendar, a Funtrap disponibiliza aí para os trabalhadores aqui de Três Lagos, o agendamento de atendimento pelo meio do aplicativo MS Contrata Mais, que aí você já deixa a hora marcada certinho, o pessoal vai te atender naquele horário marcado, não vai precisar entrar a fila. Então está aí, 165 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagos. E o Zé é o Espíndola.